Um bilhete, seis números e quem sabe aí ficar milionário da noite para o dia. A Mega Sena deve pagar hoje 80 milhões de reais. Que tal, hein? O seu Gomes saiu daqui agora da lotérica, já garantiu a aposta. Já. E aí, tá com... Tá acreditando, tá com fé? Tô confiante. E vem cá, vai fazer o quê com 80 milhões de reais? Dá muita gente. É? Pode? E é o seguinte, é o seguinte, 80 milhões se aplicado na poupança, que é uma aplicação com juros bem pequenininhos, existem outras aplicações melhores, mas caso seja aplicado na poupança, rende aí 280 mil reais por mês. Dá para passar o mês mais ou menos, né? Dá para comprar cabirinha. É, tranquilo, né? Tá bom, boa sorte, seu Gomes. Mais um chegando aqui, vai fazer a aposta da Mega Sena? Com certeza, e eu tenho certeza que eu vou levar esse prêmio e vou fazer o bem para a casa de saúde. Mas vem cá, o seu Gomes saiu daqui falando que ele vai levar o prêmio. Ah, mas eu tenho certeza que vai ser eu. É? Vai ser o senhor mesmo? Eu sou o carinheiro, eu sou o batalhador e eu vou dar o prêmio para alguém que precisa. Vai ajudar? Agora. 80 milhões de reais é muita coisa. Nossa, eu divido com todo mundo. Agora, fala para a gente um número só aí que o senhor vai apostar. Não. Não pode falar nenhum? Não posso falar nada, porque aí dá errado, viu? E o senhor Adão já garantiu aqui muitas apostas, nove pelo menos, senhor Adão. Tá com fé que vai ganhar esse dinheiro? Pelo menos não arriscar, né? Diz que o importante é competir, não é ganhar, né? Mas eu quero os dois, competir e ganhar. Agora é o seguinte, se ganhar, vai fazer o quê com 80 milhões? Rapaz, 80 milhões aí você tem que pensar, viu? Primeiro eu vou convidar você para nós bater um papo. Vamos fazer um churrasco? Vai, churrasco é pouco. É, fechado então, ó. Já estou convidado aqui pelo seu Adão para comemorar caso ele ganhe 80 milhões. Dá para ajudar muita gente também? Dá. Você e o cinegrafista. Pode chamar todo mundo da Record? Pode, que tem com o que manter. E o Oluar está lá no estúdio? O Oluar já trabalha na cidade dele lá. É, o Oluar também está convidado. Também. Eu trabalhei em Cristiano. O Oluar vai fazer a comida, que ele gosta de mexer com um negócio de comida. Está aí, Oluar, responsabilidade sua na cozinha para a festa aqui dos 80 milhões do seu Adão. Então, se ganhar, está todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Boa sorte então, seu Adão. E se levar 80 milhões para casa? Não sei o que é que eu vou fazer. Na hora, no tapa, mas provavelmente eu vou aplicar. Até eu acalmar, pôr a cabeça no lugar. É, e a fila está grande aqui. Claro, algumas pessoas vieram para pagar contas, fazer algum outro serviço. Mas muita gente já está garantindo a aposta para esse sorteio que vai acontecer hoje, às 8 horas da noite. A aposta mínima, lembrando, ela custa R$ 3,50. Para a aposta de seis números, as chances de acertar as seis dezenas é de uma em 50 milhões. Ou seja, não é tão fácil assim, não. Mas o pessoal aqui está confiante, o pessoal está acreditando. E as apostas podem ser feitas também durante toda a tarde. Segue daí, ô Loares.